A nossa história de vida começou há 29 anos atrás. A gente veio parar na propriedade que era do meu pai para tocar. Adquirimos 8 vacas, não tinha energia elétrica, não tinha como resfriar, não tinha como ordenhar. Até que uma empresa com um olhar diferente no Brasil entrou e trouxe uma revolução no leite. A gente acabou olhando mais a frente e achando que isso era uma maneira de nós investir e fazer nossa vida realmente em cima daquilo, não só para sobreviver. Eu sonhei com isso por ano e meio, dois anos até que o robô já estava aqui sendo instalado. Todos os dias, todos os dias. Esse foi o meu sonho e eu pedia que sonhassem comigo. Eu vi que meu filho também acreditou, preparamos o rebanho para isso e acreditou e foi comigo. Antes tu tinha, a primeira coisa era bastante funcionário, não tinha problema de mão de obra. Trocava, bastante funcionário, embora. Daí a cada funcionário que entra a vaca é uma pessoa estranha no tambo. Tem como tu não precisa tocar aquele monte de vaca uma vez só, tu não estressa as vacas. É mais tranquilo, tem vaca mais tempo, tem vaca ordenhando, tem vaca comendo, tem vaca deitada. Então as vacas elas ficam 60 e mais à vontade. O robô veio para somar, para somar, para nossa vida em família, para nossa qualidade de vida principalmente. Além do trabalho de ordenha, que ele faz a parte máquina, que ele ordenha, ele traz informações e está na mão. Colocamos o robô e agora os resultados, superou a nossa expectativa dessa primeira estimativa. E assim eu procuro cobrar resultado deles. E daí o que eu observo e acompanho são os resultados que ele me apresenta, tanto aqui no computador como no aplicativo. A gente sempre está de olho mesmo, estando na lavoura ou resolvendo o negócio, a gente está de olho nesses dados. Quando a gente se propôs a fazer isso, mudar o nosso sistema, a gente não levava em conta a média. O nosso objetivo era nós conseguir ter qualidade de vida. Claro, sempre se almeja mais leite, mas não esperava que fosse vir tanto. E com o robô, acredito que nós conseguimos explorar uma a uma o seu potencial, né? Sempre cuidando delas, é claro. Eu me envolvi com o meu marido daí para cuidar do sistema, do manejo das vacas. Que é bem gratificante tu ver o resultado que tem de uma busca, de um projeto que tu idealizou e vê que ele está dando certo. A Helena, ela é encantada, apaixonada. É o reflexo do pai dela mesmo. Ela tem um amor incondicional pelas vacas, uma preocupação muito grande. Tu vê a felicidade nos olhos dela de poder estar no dia a dia das vacas, de acompanhar, de... Tu vê que ela tem amor pelo que tem ali. É, a gente acredita que vai ser a futura geração da propriedade. Que vai dar sequência no que o vô dela começou, o pai dela está dando sequência. E acredito que pelo que a gente vê nela, tem muito amor envolvido. E se tem amor envolvido, vai ter garra para continuar.